Salve, salve, galera! Estamos aqui para hoje, um dia muito, mas muito importante, uma homenagem a você, nosso querido professor, e é assim que a maior parte dos nossos professores começa o seu dia caminhando pelo grande município. Curte aí, esse programa é muito especial e é feito para vocês. Fala, galera! Hoje o nosso programa começou totalmente diferente, eu estava aí na rua agora, agora já estou aqui com vocês de novo. Hoje o dia é muito especial e nós vamos fazer uma super homenagem para eles, os nossos professores. Roda a nossa vinheta e já já nós estamos de volta! Depois dessa super vinheta, voltamos aqui. Olha, nós vamos fazer uma super homenagem ao dia dos professores, com várias imagens, a galera dando os parabéns. Então, eu vou deixar correndo aqui para vocês, afinal de contas, vocês merecem, vocês estão nos nossos corações. Não é só para a da Micro Pro Amarilha, não, tá? É para todos os professores desse nosso país. Parabéns! Eu sei que o dia dos professores foi no domingo, dia 15 e esse vídeo está indo ao ar numa segunda-feira, às 17 horas, que é o nosso horário que tem vídeo novo. Mas não se esqueça, dia do professor é todo dia. Roda aí! E aí 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 Eu vou pedir um favorzinho para vocês. Quando eu falar um, dois, três, vocês grita a todo mundo, feliz dia do professor, tá bom? Vamos treinar primeiro aqui, vai. Um, dois, três Feliz dia do professor Aê! Pode gritar mesmo, solta a voz, tá? Um, dois, três Feliz dia do professor Aê! Uma salva de palmas, aê! Aplausos Estamos aqui mais uma vez Para alegrar a sua semana, seu mês, seu ano Direto aqui da Microfraude Marília Roda aí o nosso espírito Os dias difíceis São a forma mais rápida De aprendermos a apreciar Os dias bons Nem tudo na nossa vida são flores Isso já sabemos O que nós precisamos entender é que Dos dias ruins, nós temos que tirar Algum proveitinho pelo menos Com essa leitura de hoje Espero que você entenda que por pior que seja A situação, você vai aprender A apreciar ainda mais o que vem depois dela Ou seja, depois dos dias Ruins, virão os dias bons Espero que vocês tenham gostado Desse nosso Inspires A gente volta aqui na semana que vem Trazendo muito mais para vocês Até lá O que nós vamos ficando por aqui com o nosso informativo de hoje Espero que vocês tenham gostado Parabéns aí aos professores Já sabe, se inscreve aí na nossa rede Você já está aparecendo em algum lugar aqui Se inscreve na nossa rede Tem Instagram Tem Tik Tok Olha, tem um monte de coisa Se inscreve aqui Já dá aquele tapo aí Já se inscreve se você não é inscrito aqui no nosso canal Semana que vem tem muito mais Eu espero vocês aqui No nosso informativo Até lá Até lá